A Secretaria de Aviação Civil divulgou nesta terça-feira o plano de operação para a Copa do Mundo. A partir do dia 6 de junho, os aeroportos da cidade-sede do Mundial entram em um novo esquema de funcionamento. Entre as medidas previstas para garantir a tranquilidade do setor durante a Copa, estão o aumento dos funcionários de órgãos públicos em mais de 200%. A oferta de mais 1.641 vagas de estacionamento para aeronaves e a montagem de áreas específicas para a acomodação de passageiros que esperam pelos voos. Desde esta segunda-feira, técnicos do governo federal realizam simulados em 23 aeroportos, nas cidades-sedes e nas cidades de apoio, para testar as formas de deslocamento dos organizadores, delegações e chefes de Estado. A partir do dia 14 de maio, o DCA já vai começar a abrir o recebimento de pedidos de slotes para jatos executivos, para que esse planejamento se dê de maneira muito cautelosa, muito segura, de maneira próxima que dê, mais uma vez, conforto a todos. Para o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, o setor aeroportuário brasileiro acumulou experiência nos últimos grandes eventos para garantir a segurança e a tranquilidade do setor durante a Copa. Segundo o ministro, desde o ano passado ele tem visitado todos os aeroportos e apenas o aeroporto de Fortaleza, no Ceará, precisou de um plano alternativo. Será montado um terminal provisório, que será utilizado também para a reunião da Cúpula dos Brics, em julho. É um equipamento testado, já foi testado nos Jogos da Copa do Mundo na África do Sul, nas Olimpíadas em Londres, aqui no Brasil, pela FIFA, quando em Sauípe fez o sorteio, e vai ser desmontado. A modernização dos grandes aeroportos, a ampliação da aviação regional e o plano de concessões devem ajudar a receber os turistas de grandes eventos. Já foram concedidos a iniciativa privada, os aeroportos de Confins, em Minas Gerais, Galeão, no Rio de Janeiro, Juscelino Kubitschek, em Brasília, São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, Guarulhos, em São Paulo e Viracopos, em Campinas. Segundo o ministro, em 10 anos, o número de passageiros passou de 30 para 113 milhões, um crescimento de 10% ao ano. Um crescimento com essa velocidade implica em você estar permanentemente, não só ampliando, mas, como eu já tenho solicitado aos governadores, a buscando novas áreas para novos aeroportos. A tendência é que, cada vez mais, o modal aviação se torne o modal preferencial. Hoje já é um transporte coletivo, poderá vir assim um transporte de massa. Áreas específicas para acomodar passageiros e evitar aglomerações serão montadas em 13 aeroportos. As chamadas fanzones terão de 500 a 700 metros quadrados e terão serviços como restaurantes, banheiros e acesso à internet. A ideia é garantir conforto para quem precisa esperar pelos voos. Os espaços já foram utilizados durante a Jornada Mundial da Juventude. Tchau, gente. Tchau, gente.